Olá meus queridos, e hoje mais uma série de recheios deliciosos à base de chocolate. Na última série de recheios que eu gravei aqui no canal, se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu prometi pra vocês que se tivesse muitos lives, gravaria outra série de recheios com outros tipos de chocolates famosos. Então, estou aqui pra reproduzir de modo caseiro esses recheios de alpino, sensação e diamante negro. Com esses recheios você vai poder rechear bolos, trufas, cones e ovo de páscoa de colher. Se eu fosse você, não perderia esse vídeo por nadinha. Eu posso te garantir que esses recheios estão uma loucura de saborosos. Mas antes de começarmos a receita, eu quero fazer um convite. Se você gosta de cozinhar ou quer começar a se aventurar na cozinha e fazer pratos doces, salgados, deliciosos. Então eu te convido a se inscrever aqui no canal e fazer parte dessa grande família que é o Dica da Naca. E ah, não esquece de ativar o sininho, porque só assim você vai receber o aviso de toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui. Eu vou começar a receita fazendo o recheio de alpino. Você vai picar o chocolate ao leite e derreter em banho-maria ou no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Não esquecendo de mexer a cada tempo pra poder derreter o chocolate por completo. E assim não corre o risco do chocolate queimar. Ficou assim bem derretido, vamos acrescentar o creme de leite. Agora vamos acrescentar também o chocolate em pó, o leite em pó, O doce de leite cremoso Aqui eu estou usando o leite condensado cozido na panela de pressão por 40 minutos. Quem segue aqui o Dica da Naca sabe que eu já ensinei a fazer esse doce de leite cremoso. Vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo pra quem ainda não viu. E a essência de balmeia. Vamos misturar tudo muito bem. E vamos levar à geladeira por cerca de 30 minutos pra ganhar consistência. Agora vamos fazer o recheio sensação. Pra fazer esse recheio, vamos picar o chocolate branco. Eu gosto muito de picar o chocolate porque ajuda na hora de derreter. E vamos fazer do mesmo modo que fizemos antes. Vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos e mexer até derreter. Ficou assim bem derretido, vamos acrescentar o creme de leite e a geleia de morangos. Aqui nessa receita eu estou usando a geleia de morangos caseira. Já ensinei também aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu gosto muito dessa geleia caseira porque eu consigo deixá-la bem rústica e pedaço. E assim ela fica bem bonita e saborosa no recheio. Aí você sente aqueles pedacinhos de morango. Mas se preferir, pode usar também a geleia industrializada. Aí você vai misturar tudo muito bem e levar à geladeira por cerca de 30 minutos até ganhar consistência. E no mural da Naka de hoje, gente, olha só que belezura. Tem as lindas trufas da Valéria. O bolo letra em número da Natália que ficou maravilhoso. O brigadeiro napolitano da Sandra que está um maior capricho. Os biscoitinhos de limão da Silmara que ficaram perfeitos. E o bolo de fuma da Elisabeth que está de dar água na boca. Eu amei ver o que vocês fizeram, minhas lindas. Vocês arrasam como sempre. E você, quando fizer uma receita aqui do canal, tire uma foto bem bonita. E me marca lá no Instagram com a hashtag DicaDanaka. Ah, porque eu gosto muito de ver tudo que vocês fazem. E continuando com as receitas, vamos fazer agora o recheio de diamante negro. Para fazer esse recheio, vamos primeiro fazer o caramelo crocante. Para isso, você vai colocar o açúcar em uma panela e levar ao fogo baixo. E mexendo de vez em quando. Com cuidado para não queimar o açúcar. Porque se queimar, ele pode amargar o seu recheio. Assim que derreter todo o açúcar e formar um caramelo, Vamos acrescentar a manteiga em temperatura ambiente e sem sal. E as castanhas de caju moída e triturada. Você vai misturar muito bem. E despejar sobre uma base de mármore ou granito untada com manteiga. Aí você vai deixar por alguns minutos. E essa calda, ela vai endurecer, cristalizar e formar uma placa. Assim que esfriar, você vai quebrar essa placa e colocar dentro de um saquinho. E com a ajuda de um rolo de massas ou um martelinho, Você vai bater até ele ficar bem quebradinho. Antes de fazer assim, eu fiz um teste. Eu coloquei essa placa de caramelo dentro do liquidificador. Não dá certo. Ele tritura demais e ele forma uma farinha. Então o ideal mesmo é fazer desse modo que eu ensinei. Tem que ficar bem custo. Porque na hora que você for comer esse recheio, Ele tem que estar com aquele sabor característico do diamante negro. Que crocantezinho no final. E agora então vamos deixar reservado aqui do lado. E vamos preparar nosso chocolate. Para deixar um sabor mais suave, Eu vou dividir metade do chocolate ao leite. E metade do chocolate meio amargo. E vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos para derreter. Do mesmo jeito que eu já ensinei anteriormente. Ficou assim bem derretido, Vamos acrescentar o creme de leite. E o nosso crocante de caramelo. Misture tudo muito bem. E vamos levar à geladeira por cerca de 30 minutos para ganhar consistência. E olha só que textura linda. Meus queridos, vejam agora como ficaram os recheios. Olha a consistência. O recheio de alpino fica hiper cremoso. O recheio de alpino fica hiper cremoso. E o recheio de diamante negro, que maravilha. Permanece cremoso e crocante ao mesmo tempo. E você, eu quero saber, conta aqui pra mim nos comentários. Qual desses três recheios te tocou mais o coração? Hashtag alpino, hashtag sensação ou hashtag diamante negro? Espero muito que vocês tenham gostado dessas receitas. Se gostou, já sabe, deixe seu gostei e compartilhe esse vídeo em todas as redes sociais. No Facebook, no Instagram, no Twitter e com o grupo da família. Um super beijo no coração e te vejo no próximo vídeo com mais novidades. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho